O presidente Rodrigo Pacheco deixou caducar aquele trecho da medida provisória que previa a reuneração da folha de pagamentos das prefeituras, uma MP que perdeu a validade ontem e que tem um impacto previsto de 10 bilhões de reais aos cofres públicos. O texto estabelecia que a alíquota passaria de 8% para 12%, a partir de hoje, para os municípios, não todos os municípios, é verdade. De 8% para 20%, obrigada. 8% para 20%, não para todos os municípios. E aí, JP, como fica caducando, portanto, esse trecho da medida provisória? Explica para a gente direitinho. Pois é, isso porque a gente teve aí muita discussão sobre esse texto, falta de acordo, problemas, e o presidente do Congresso Nacional, então, o senador Rodrigo Pacheco, decidiu não prorrogar a validade de uma parte dessa medida provisória que foi editada pelo governo com a desoneração das folhas de pagamento. Com isso, o texto mantém, então, a desoneração para municípios com até 156 mil habitantes. essa que tinha sido revogada pela medida provisória do governo. O restante do texto, que trata sobre o PERS, que é o Programa Emergencial da Retomada do Setor de Eventos, essa teve a validade prorrogada por mais 60 dias. Por isso, permanece em discussão no Legislativo. O que Pacheco argumentou para fazer essa questão? Que pela regra da noventena, que é o prazo de 90 dias para que uma lei de alteração de tributos passe a produzir efeitos, as prefeituras passariam a sofrer os efeitos dessa medida provisória hoje. Em vez dos atuais 8% de alíquota de contribuição sobre a folha de pagamentos, essas prefeituras teriam que pagar 20%, caso esse dispositivo da MP tivesse a data de validade prorrogada. O prazo, então, para análise da medida, editada em dezembro, começou a contar em fevereiro, com a volta dos trabalhos do Congresso. Com a decisão de Pacheco, então, perderam a validade apenas os dispositivos que cancelavam a desoneração das folhas das empresas e a desoneração da folha das prefeituras. Ou seja, o restante do texto continua em discussão, e esse ponto dos municípios tinha sido bastante criticado, principalmente pela Confederação Nacional dos Municípios, por prefeitos, entre outras questões, porque eles argumentavam que a arrecadação iria diminuir. Portanto, então, esse trecho caducou, deixou de valer, e agora está sendo discutido só o PERS e outras partes também dessa medida provisória. Valeu, João Pedro!